Veja como decorar a sua casa e jardim usando cascas de coco e galho seco. Meu nome é Lília Oliveira e bem-vindos ao canal Compartilhando Arte. Abra os cocos e retire a polpa. Eu comprei os cocos secos já abertos no mercado e eu só tive o trabalho de tirar a polpa. Higienize as cascas e use a lixa de número 150 para retirar essas partes mais grossas do coco. Use uma luva para evitar que alguma ferpa entre no seu dedo. Eu vou utilizar um pedaço de galho de árvore que eu encontrei jogado em um terreno. Eu gostei do formato dele em V e vocês vão entender o motivo. Abra a massa de biscuit com aproximadamente 2 milímetros. Passe a cola no galho e o envolva com essa massa. Para fazer a base, use uma tampa plástica e fixe com a massa de biscuit. Para fazer uma textura na base, usei essa esteca, mas você pode fazer com algum objeto fino, como a ponta de uma caneta que não tem mais tinta. Depois, use cola quente para colar um coco em cada ponta do galho e pinte de vermelho. Agora, deu para entender que eu estou fazendo cogumelos decorativos, não é mesmo? Enquanto a tinta seca, pinte outra casca de coco de vermelho, deixando um dos lados sem pintar. Essa será uma joaninha. Enquanto ela seca, pinte outra casca de coco com listras de amarelo e espere secar. Aqui, a parte vermelha da joaninha já ficou seca. Pinte de preto essa outra parte e espere secar. Volte a pintar a abelha fazendo as outras listras de preto. A parte vermelha dos cogumelos está seca. Pinte o tronco com a cor rústico e, quando secar, use a cor caputino para fazer algumas nuances no galho. Pinte a base com a cor verde bandeira e depois dê pinceladas com a cor verde folha. Com a cor branca e um pincel menor, faça bolas de diferentes tamanhos nos cogumelos e espere secar para dar uma segunda de mão nessas bolas. Faça as asas da abelha com a tinta branca e, no centro das asas, use um pouco de água para que a pintura fique mais translúcida. Use um pano úmido para retirar o excesso da tinta branca. Pinte a parte branca dos olhos da abelha e da joaninha. Quando secar, faça a parte preta dos olhos e faça dois pinguinhos para fazer o brilho deles. Depois, pinte bolinhas pretas na joaninha. Recomendo que, antes de pintar, faça os desenhos dos olhos, nariz e boca e asas com um lápis para facilitar na hora da pintura. Você pode perceber que dá para fazer as três peças de uma só vez e gastando pouco? Já pensou em fazer para decorar a sua casa ou jardim e até para presentear ou ganhar uma renda extra? Quando secar tudo, use o verniz em spray. Se quiser um alto brilho, use o verniz geral, a laca chinesa ou o verniz automotivo. Eu te convido a assistir outros trabalhos que eu já fiz aqui no canal usando cascas de coco. Me conta qual deles mais gostou e se vai fazer também. Eu conto com o seu like e compartilho o link com as amigas. Um abraço e até mais!